Olha só, um dado impressionante. Todo dia em Goiás, pelo menos 13 carros batem num poste de luz. A Mônica Novaes tem as informações. Ô Mônica, que atração é essa de motorista pelo poste? Boa noite. Boa noite, Magno, Nayara. É, parece brincadeira, viu Magno, mas em alguns casos acaba sendo o último recurso do carro frear, é no poste, viu? Essa estatística aí, só de janeiro a abril deste ano, que totaliza mais de 1.500 postes substituídos pela Equatorial em todo o estado. Para ser bem exata, são 1.557 postes danificados em acidentes de trânsito. E aí, é claro, significa um grande prejuízo para a companhia, que tem que deslocar equipes, fazer substituições, e também para a população que acaba passando alguns momentos sem fornecimento de energia, sem falar do grande risco para quem está envolvido aí nesses acidentes, num caso de cabos energizados, o poste cai em cima do carro. Então, a dica é, primeiro, fazer um apelo para que as pessoas tenham mais cuidado no trânsito, né, ao dirigir, não usar o celular, que acaba sendo um grande motivo aí de distração, né, e dessas batidas, não beber também ao dirigir. E caso aconteça esse acidente, ficar dentro do veículo até ter certeza de que aquela situação ali, aqueles cabos, os postes não estão energizados, a energia já foi cortada, esperar o socorro chegar, que o carro é o local mais seguro. Se for um pedestre, um motociclista tentar se afastar ali daquele local também, e avisar o mais rápido possível a companhia elétrica para que ela possa, então, ir até o local, mandar equipes, fazer essa substituição, desligar esse fornecimento aí também para a segurança de todos. E só para o pessoal ter uma ideia, né, esses acidentes acontecem mais em Goiânia, em Aparecida de Goiânia, Rio Verde, Formosa e Lusiânia. É muito acidente envolvendo poste aí, Magno, Nayara. Obrigado.